Oi pessoal, tudo bem? É que sim, bom, como sabem, batemos mil inscritos Com isso eu vou contar algumas coisas sobre mim e sobre o canal Eu nasci dia 10 de 1 de 2011, atualmente eu tenho 12 anos e para os criados de plantão eu moro em Minas Gerais Agora vamos falar sobre o canal Bom, o meu sonho sempre foi ter um canal no Youtube, mas eu tive 3 ao todo e nenhum deu certo Até que um dia eu fiz um edit de fotos da minha mãe E ela falou que tinha ficado muito bom, eu tinha gostado muito Então eu comecei a mostrar para outras pessoas e todo mundo me elogiava muito Então eu pensei, hum, por que não criar um canal de edits de alguma coisa que eu goste? No dia 11 de fevereiro de 2022 eu criei o canal, né? Inclusive passou de mostrar do canal, eu esqueci de gravar um especial, mas enfim E no início era tudo voltado para Miraculous Porque na minha cabeça eu só assistia isso e eu só assistia isso É, pois é, tanto que o nome do canal é Isa Lima Miraculous Lima é o meu sobrenome Mas o que é nesse eu amo, coisa com glitter, brilho, um monte de efeito Bom, mas assim, eu confesso que meus edits não eram as melhores coisas, eram péssimos E bom, para eu passar mais vergonha eu vou mostrar para vocês o meu primeiro edit E o meu último, sério, eu melhorei muito, socorro Eu sou um homem de Deus Podem ver, os meus editos não eram os melhores Mas agora melhorou muito Modéstia à parte, eu arrastei, bebê Eu sou maravilhosa Enfim, agora eu vou contar pra vocês Como eu saí de Miracles Pra ir pros animes, né? Sério, é uma história muito, muito, muito louca Enfim, eu tinha uma amiga Que era otaku, né? E eu sinceramente Deslova muito ela Pra tirar por conta de anime Outras para na UI, né? Mas enfim, um dia Rodando os tube shorts, gente, me indica que só toma merda Enfim O que aconteceu? Começou por ser um tal de Spy Family pra mim Eu falei, gente, o que é isso? E tipo, olhando vários pedacinhos do anime, sabe? Pequenininho E eu comecei a ficar curada pra assistir Eu falei, hum, por que não, né? Assisti E foi aí Que eu comecei E nunca mais parei, né? Bom, gente Diferente de muitos otakus Eu Não comecei pelo Naruto Enfim Agora você deve estar se perguntando Ai, toda hora já que você começou Por Spy Family Spy Family deve ser seu anime favorito E não Não é Meu anime favorito é Konohiro Academia Gente, eu amo esse anime mais do que tudo na vida E foi isso Espero que tenham gostado E se vocês tiverem gostado Desse formato gacha Se vocês tiverem Eu trago mais Pode ser com animes Ou pode ter coisas sobre mim também Se quiserem deixar recomendações de animes Que eu posso assistir Eu prometo que assisto todos Um beijo no coração Seguim sempre com Deus E tchau Não esqueçam de dar um like E aqui estão alguns animes Que eu já assisti Pra quem quiser também Muito bom Curiosidade Tá na ordem que eu assisti Agora eu vou de verdade Beijos